A Mercedes-Benz abriu sua primeira concessionária que vende apenas veículos elétricos. Chamada de Mercedes-Zek Yokohama, a instalação está localizada em Yokohama, uma cidade ao sul de Tóquio, na província de Kanagawa. Medindo 1.221 metros quadrados, o Shogu Mercedes-Zek Yokohama abriga cinco modelos Mercedes-Zek, representando os modelos Zek existentes, incluindo o carro-chefe Mercedes-Zek S. No entanto, a instalação pode exibir até sete unidades. Também estão disponíveis test-drives, além de uma vaga para entrega de veículos e três unidades de carregadores. A concessionária possui uma oficina de cinco baías para serviços. Além das estações de carregamento EV, o Mercedes-Zek Yokohama possui equipamento V2H que mostra o que é o estilo de vida EV. Painéis solares também serão instalados no futuro, o que deve fazer a transição total do showroom para um tipo sustentável, extraindo energia de fontes naturais e renováveis.